Aê! Apareceu! Oi! Tudo bom? Finalmente alguém apareceu aí que tá preparado pra falar, né? Finalmente tava preparado, né? Tudo certo aí, né? Tudo é hora. Martim, né? Você não se lembra de mim, mas eu falei com você faz dois anos pelo WhatsApp. Nossa, cara! Tudo isso! E aqui estamos, outra vez, conectados. A gente falou faz muito tempo. Eu tava começando apenas a aprender o português. Eu lembro disso. Não! Caramba! Como é que tem sido aí durante esses últimos dois anos? Desde que a gente começou até agora? O que você tem feito aí de diferente? Maravilhoso! É, eu acho que a coisa mais importante foi ir pro Brasil. Eu já estive umas seis vezes no Brasil. Seis? Seis vezes? Seis vezes eu acho que alguém goste do Brasil, né? Gosto! Acho que alguém tá muito apaixonado. Gosto bastante! E aí? Tipo, idade diferente? Tipo, propósito diferente? Ou como é que foi? Então, o que aconteceu é que faz dois anos eu consegui um... Tipo um bico, digamos assim. Galera, pra quem não sabe, um bico é um trabalho informal, ok? Exatamente! Português, né? Tem que explicar pra galera. É, vou falar mais devagar aí. Mas eu consigo... Não, não, devagar, pode falar, pode falar. Então, arrumei um emprego, digamos assim, na USP, lá em Ribeirão Preto. Tipo, de professor de espanhol e de inglês. Então, foi muito bacana. Dois professores aqui? É, porque eu sou professor de idiomas aqui, faz quase 25 anos nos Estados Unidos. Então, foi maravilhoso. Eu, nossa, super, super... Uma experiência muito positiva. Muito. Até porque trabalhei com bastante argentino, chileno, que estuda em Ribeirão Preto, por conta de ser uma cidade que, sabe, tem muito a ver com a medicina. É uma cidade que tem muito a ver com isso. Então, tem pessoal desses países aí que vão fazer estudos no Brasil. Até porque o Brasil é muito renomado nessa área. E, nossa, eu super aproveitei esses dois meses, porque eu só falava em português. Então, você foi seis vezes ao Brasil. E cada vez que você foi, você passou dois meses ou passou mais tempo? Então, eu ficava assim. Essa vez aí, eu fiquei dois meses. Mas eu já tinha estado num Rio um mês. Um mês em São Paulo. Eu já conheço, tipo assim, Porto Alegre, Gramado, Canela, Minas. Adoro Minas. Já estive várias vezes. É muito legal. Nossa, a culinária de Minas. Meu Deus do céu. Eu amei. Até porque eu até fui no mercado, sabe? No Mercadão, que fica bem no centro de BH. Você só tem que falar que você é turista. Todo mundo dá tudo, assim, de graça pra você. O brasileiro já é muito... É muito... É muito legal com turista, né? Mas é que eu sou latino-americano também. Eu sou natural da República Dominicana. Só que eu nasci lá, mas eu cresci aqui nos Estados Unidos. Então, eu aprendi o inglês e o espanhol. E também falo francês porque eu estudei na França. Então, quando eu comecei a estudar português, não foi tão difícil assim, mas, claro, é um idioma diferente, tem que respeitar, tem regras diferentes. Tem uns detalhes. Claro, exatamente. Você passou alguma situação, assim... Constrangidora? Bastante. Muito, já. Já. Poderia até escrever um livro. Nossa. Pelo menos uma apostilha. Pra falar sobre. Tipo assim, uma que você nunca vai esquecer. Uma situação que você, caramba, eu cometei. Uma situação. Uma vida pra eu cometer essa gafe, esse... É... O que eu cometi. Ah, eu acho que a mais conhecida... Eu tava na casa de um amigo brasileiro uma vez, e a mãe fez uma galinhada maravilhosa. Maravilhosa. O que eu falei, o que uma pessoa que fala espanhol falaria... Nossa, ficou muito esquisito. Que coisa tão deliciosa, assim. E ela ficou me olhando... E o meu amigo, que falava muito bem o espanhol, falou, cara, não... É outra coisa. Você tá falando outra coisa. Aí fiquei assim, nossa, o que eu tô falando pra sua mãe? Meu Deus. E aí falei, me perdoa. Não quis falar isso. Nossa, é muito delicioso, sabe? Então, tem várias coisas que já aconteceram comigo, assim. Ah, uma vez também, tava na casa de uma... De uma amiga. E a mãe fez uma coisa... Sempre tem a ver com comida. É muito estranho. É que a gente tá sempre com medo, né? Você tem muitas possibilidades. É, a gente tá com medo. Todo dia você tá com medo. A gente se tá com medo. E eu quis falar... Deixa eu ver. Até hoje eu me travo com isso, às vezes. A gente fala mojera em espanhol. Que vem sendo moélia. Acho que moélia. Mojera. Mojera. Mojera, que vem assim... Tem a ver com... É, então, é um pouco feio, mas é o bucho do frango, né? E vocês comem muito isso. Porque eu já vi isso no Brasil, né? Bucha, barrica... É, mas... Vem sendo moélia. Uma coisa do jeito. É uma coisa assim. Não tão lembrado do nome, mas é uma coisa assim, né? Então, eu falei isso. Só que eu falei moel... Eu queria falar moelha. Eu tava com dor no dente. E eu falei moélia. Eles falaram... Você tá com dor na moélia? Você não tem moélia. Você é uma pessoa. Você tem um estômago, sabe? Tem barriga. Então, já aconteceu várias vezes. Sempre tem a ver com comida, né? Mas é muito engraçado porque são... Eu acho que são nesses momentos onde você de verdade respeita o fato de estar falando outro idioma. que tem outras palavras, que tem outras, sabe? Outras tradições. Eu adoro isso do português. Eu já tinha estado em Portugal. Só que nunca... Nunca gostei muito do jeito do português europeu. Já o... Europeu. O sotaque brasileiro... Os sotaques brasileiros. Porque tem muitos. É verdade. Até mesmo no nordeste do Brasil tem uma variedade impressionante. Que ainda não conheço. Você é de onde no Brasil mesmo? A Paraíba. Ah, tá na Paraíba. Tá bom. Faz tipo oito anos que eu não moro na Paraíba. Sério? Já perdi alguma coisa de sotaque. Já perdeu bastante, né? Quando eu volto, eu converso com a galera e o pessoal... Tô falando tanto estranho aí, é. Tô de estrangeiro aí, é. Eu falo, mano, faz um tempo e pouco que eu não moro aqui. Você? Faz pouco tempo que eu tava vendo uns vídeos antigos. Muito antigos. É. Quando eu morava no Brasil. E o sotaque era muito diferente. Sabe quando você se escuta e você... Nossa, mano. Isso é verdade. Que era eu falando dessa forma. Nossa. Muito diferente. Nada a ver, né? Agora você vira outra pessoa. Tem outro sotaque. Tem outro jeito. Mas o cara se adapta, né? Você sabe que você pode mudar de sotaque no momento que você quiser. É o mais simples. É mudar o sotaque. Mas você tá fazendo o certo porque você mora na Colômbia. Então aí dá pra, sabe, melhorar ainda mais o seu sotaque. Toda vez que eu volto pro Brasil, eu... Literalmente, eu mergulho na cultura. Eu não falo nada de espanhol. Eu não falo nada de inglês. Não falo nada de francês. Eu só falo português. Quando eu voltar pros Estados Unidos, aí fica muito difícil. Porque na hora de falar com a minha família, eu nem tô percebendo que tô falando português. Às vezes o meu irmão fica me olhando. Cara, você não tá falando espanhol. Eu falo, tô falando. Não, tá falando não. Você não tá percebendo. Quando você tá vendo um filme ou escutando o pessoal, você tá tão já acostumado com o idioma que você nem se dá conta, né? Tipo, ah, talvez eu falo português. Nesse tempo todinho aqui no filme. É, acontece. Uma vez eu tava falando com a minha mãe e eu ficava assim, tá, tá, tá. Ela fica me olhando, tá? O que é isso? Eu tava parecendo aquele cara do Chaves. Como você falaria? Professor Girafales. Professor Girafales. Ah, mesmo não. Tá, tá. Eu tava me parecendo a ele. E ela tá falando, por que você não tá, tá? Não tem... Eu posso ver Chaves o dia inteiro. Eu morro de... Sou muito beijo. Eu assisti. Eu acompanhava quando eu era criança. Porque a gente... É uma campeonata. Até nos vídeos que eu falo, eu coloco partes de Chaves. Você coloca. Que aqui a cultura hispânica nos Estados Unidos, não sei se você tá ligado nisso, mas era muito voltada pro espanhol doméstico. Então todos os programas que a gente assistia na televisão, não era, sabe, do Caribe, da América do Sul. Era sempre doméstico. Então você tem que aprender, aprende, sabe, as gírias, tudo isso. Mas é muito engraçado, porque você não é mexicano. Eu sou do Caribe, no caso. Então eu não falo desse jeito. Eu entendo, mas... E todo mundo conhece Chaves. Todos os latinos aqui nos Estados Unidos conhecem. Então, pra mim, quando eu... Eu não sabia que os brasileiros assistiam. Então, a primeira vez que eu fui pro Brasil, eu tava vendo um senhor que tava na cidade. Ele tava na rua assistindo. E eu tava vendo assim, mas não. Ele não tá assistindo isso. Não pode ser. Não é possível. Não é possível. Aí eu... Aqui no Brasil, falando possuindo, português, ele tá vendo isso. E a primeira vez que você escutou Chaves é em português. Como assim? A primeira vez que você escutou Chaves é em português. Foi uma coisa... Foi uma coisa assim. Totalmente inacreditável. Eu fiquei assim. Os meus amigos estavam falando, você conhece? Eu falei, conheço, mas eu nunca tinha ouvido isso. Nunca. Porque eu não sabia que vocês conheciam, sabe? Eu achava uma coisa tão particular do México que eu não achava que vocês passavam isso na TV. De repente, na TV. E aí eu fiquei, sabe? Eu era tão... Eu fiquei tão curioso, porque eu queria ouvir os nomes dos personagens. Eu queria ver como eram, sabe? As piadas e tal. Eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Gostei. É. Eu fiquei, nossa, mas não tem nada a ver. Não se junte com essa gentalha. Amei. Exatamente. Com essa gentalha. Você sabe que... Tiusma. 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 É muito engraçado porque a gente não fala essas palavras em espanhol. Mas eu lembro disso quando eu era criança. Então, assim, conforme você vai crescendo, você vai vindo rentuça. A gentalha, né? Então, você faz essas conexões, assim. Então, por isso, eu acho que a minha adaptação com o português não foi tão difícil. Porque eu ouvi esse tipo de espanhol bem formal desde criança. Então, na hora de aprender português, eu era simplesmente... Não vou falar que foi uma troca fácil. O simples. Mas, sabe? Falaram aí nos comentários. A Maria do Bairro também. A Maria do Bairro também. Nossa, cara. Eu não tinha noção quando eu estive aí. Todo mundo falando da Maria do Bairro. Todo mundo falando da Maria do Bairro. Eu falei, vocês conhecem Maria do Bairro? Maria do Bairro. Muito engraçado. E os memes, sabe? Com os personagens assim exagerados. Sabe? Eu, pra mim, era uma coisa... Na verdade, foi uma descoberta completa. A primeira vez que eu fui pro Brasil aqui. Ah, eu lembro a primeira vez que eu comi paçoca em São Paulo, sabe? Falei, vocês comem paçoca? Sabe? Todo tipo de coisa assim. Que mais? Guarap. Não, sim. Paçoca no Brasil inteiro, né? Paçoca é... Todo lugar. Paçoquinhas. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Os doces caseiros de Minas Gerais são iguais aos doces que a minha avó fazia no Caribe. Sabe? Tipo de manga, de... Todo tipo de fruta que a gente... Acerola que a gente comia. Então, essa ligação, assim, foi... Eu achei a ponte perfeita pra, de certa forma, atravessar essa... Sabe? Esse... Eu diria que essa coisa que você não conhece. Porque eu já viajei muito no mundo. E toda vez que você chega num lugar, você sempre tenta se aproximar da cultura através de alguma coisa. Seja a comida, seja a música, qualquer coisa. Mas no Brasil foi tão fácil. Porque vocês têm tantas coisas que eu consigo... Muitas opções, né? Muitas. 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 Música, comida. Olha só, o que acontece. Você tá numa roda de pessoas estrangeiras e o pessoal começa a perguntar. O que é hoje? Ah, eu sou dos Estados Unidos. Você é de Anas. Você é da França. Você é de Anas. Você é da Inglaterra. Você é de Anas. Você é do Brasil. Ah, é do Brasil. Nossa. Chama atenção. Chama atenção. De ser assim, amigável. De ser bem acolhedor, entendeu? E é algo muito... E você sabe que sempre aconteceu comigo. E eu posso até confirmar isso que você tá falando. Toda vez que eu acabo a minha promissima no dia brasileiro em qualquer canto do mundo, sempre, sabe? É assim, é aquele... Como eu falaria? Tem uma vibe diferente, né? Aquela vibe, sabe? Aquele clima assim, tão acolhedor, tão simpático, tão... Sabe? E é gostoso porque você se identifica com isso e acha que você tem casa. Sabe? Então, eu... Imagina, cara. Pra mim, o Brasil já virou a minha segunda casa. Toda vez que eu volto, eu... Eu tenho um monte de amigos que moram lá. Então, quando eles voltam pra... Quando eles vêm aqui nos Estados Unidos, pra mim é bem legal. Porque, sei lá, agora eu virei... Sabe? Quando você mora nos Estados Unidos, mas particularmente no Guaió, só que você se acha, de certa forma, cidadão do mundo, né? Tá, você tá numa cidade assim, tipo Nova Iorque. É, é Nova Iorque. Só que eu não conhecia a metrópole que era São Paulo. Eu lembro a primeira vez que eu estava... Chegando em São Paulo, que o avião tava descendo, eu fiquei assim... Eu não acreditava. Tá marcando o que tanto é difícil aí. Uma coisa maravilhosa. Aí, eu fiquei tranquilo, sabe? Fiquei observando as primeiras duas semanas e falei... Nossa, agora eu vou virar cidadão do mundo mesmo. Porque agora eu tô conhecendo a maior metrópole da América Latina. Então, pra mim foi uma experiência inacreditável. Pra todos os seus alunos aí, Felipe é maravilhoso. Ele é muito bom. Porque eu acompanho todas as suas dicas. Já aprendi muita coisa com você. Você é maravilhoso. Então, português é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Obrigado. Obrigado mesmo. Mas eu preciso agradecer você. Porque, sabe? No decorrer desses quatro, três, quatro anos que eu tô aprendendo, você me ajudou bastante. Eu aprendo muitas, 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 muitas dicas com você. O seu jeito de ensinar é maravilhoso. Sabe? Não tem aquele papo, sabe? Que eu acho tão... Você não fica entediado. Eu nunca fico entediado ouvindo você. Sempre aprendo alguma coisa. Quando eu vejo a galera parando, assim, eu bato, faço barulho, eu grito, sabe? Ei, bora, bora, o que é? É? E tem que ser assim. Tem que ser assim. Quando eu vejo o pessoal, assim, ó, relaxando, assim, eu já fico aluminado. Nossa, que clima. Já deu. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Não, eu tô super... Não, eu sei. Fica puto. Fica puta, né? Eu fico puto, velho. Quando eu vejo a galera que tá fazendo atenção, eu falo, mano, vaza. Vai embora, tá ligado? Vaza, exatamente. Não. Vai embora daqui. Quando você estiver preparado pra ver a aula, você volta e faz a aula aqui, sem nenhum problema. Sabe o que eu faço? Eu tento fazer a mesma coisa que você faz nas minhas aulas de inglês. Porque eu tenho um... Você faz mais pra hispano, falantes ou tudo? Então, é interessante porque neste ano, agora tô dando... Agora tá licinando muitos alunos da América Latina brasileira e também do Oriente Médio. Que eu tô gostando. Tem o tamir chinês, tem os japoneses, coreanos. É, na verdade, uma aula muito, 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 assim. Sabe? É culturalmente muito rica. Porque eu adoro isso, né? Porque eu adoro esse tipo de situação onde eu tenho alunos de todos os lugares. Então, ninguém sabe que eu falo outro idioma. Eu só falo inglês. Eu falo uma palavra só. Só que no finalzinho da aula, aí eu falo um pouquinho em... Deixa eu te perguntar, Martinho. É Martinho? Eu falo Martinho? Martin? Pode. Todo mundo no Brasil me chama de Martin. Martinho. Porque todos os brasileiros falam. A gente não tem esse nome. Quem sabe? Eu já gosto de Martin. 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 Pode. 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 Já aconteceu de você estar num país que não seja o Brasil, não é o Brasil e você encontrar alguém que fala português e você, caramba, você é brasileiro ou uma pessoa que não é brasileira, mas que fala português também. De você escutar essa pessoa falando em português e você, por falar o idioma, você conecta aí mesmo. Aconteceu. Aconteceu aqui nos Estados Unidos. Aconteceu uma vez na França e também na Espanha. E é muito engraçado porque a gente não compartilhava outro idioma a não ser português. Nossa. Isso gera a única ponte de conexão. A única ponte. Então, eu achei uma coisa irada completamente. Porque pra mim, assim, nossa, eu aprendi esse idioma porque eu queria e agora de repente tá me auxiliando aqui, sabe? Porque eu não tinha como falar com uma pessoa ao não ser em português. Só pelo português. Não, então, de verdade, pros seus assinantes aí, fiquem aí com o Felipe, que ele é maravilhoso, mas o que ele tá falando do idioma é muito importante. O que ele fala é verdade. Se vocês quiserem aprimorar o seu jeito em português, continuem estudando, falando, ouvindo música todos os dias. Não podem ficar com medo de, sabe, de cometer erros. Eu cometo erros todos os dias, mas eu falo pros meus amigos. Cara, me corrijam. Eu preciso aprender, eu preciso melhorar. Não tem jeito. Você não nasceu falando idioma? A gente tem que aprender aos poucos, né? Mas o que ele falou é um idioma muito importante. É um dos 10 idiomas mais falados do mundo. Tem muitos falantes. Só no Brasil tem mais de 200 milhões de falantes de português. Então, é um idioma muito usado, lindo. Tem uma literatura maravilhosa. Músicas que nem falaram. Muita cultura brasileira. Muita cultura. É bem fechado, assim, com a cultura, né? Tipo, Brasil é Brasil. Você sabe que eu já falei isso com vários amigos meus do Brasil? Você perguntou assim, o que acontece no Brasil que é tão... Tipo, é tudo aqui português. Mas você sabe o que eu faço. Eu faço isso porque eu também sou tradutor aqui nos Estados Unidos. Sou intérprete. Então, eu gosto de falar com pessoas que falam um português mais, digamos, mais rebuscado. E também um português mais coloquial, mais popular. Eu acho que é muito importante você conhecer os dois extremos do idioma. Para qualquer intérprete ou tradutor, você precisa conhecer os dois extremos. De acordo. E toda vez que eu falo com eles, é muito engraçado porque é a mesma resposta que todo mundo me dá. Eu sempre falo... Eu posso te perguntar uma coisa? Vocês são o único país lusófono que fica, sabe, na América Latina. Vocês estão literalmente encercados, cercados, assim, de países que falam espanhol. Por que vocês não, sabe, não falam mais espanhol? Mas tem... Não, mas sabe o que eles falam? Aí eles me falam que tem mais a ver com a cultura americana, com a cultura inglesa. E eu fico assim. Será? Será? Aqui, eu sempre conto isso na Colômbia, que quase me cortam a cabeça aqui, que eu não sabia que era Carlos Líbez. Quase me mata. Tipo, assim, tipo, Carlos quem? Carlos quem? Você não conhece? Você não conhece? Eu adoro Carlos. Você não conhece? Entendeu? Eu fui, mano, quem é que vai escutar isso no Brasil? Ninguém escuta isso. Ninguém. Mas agora, mas aí, tipo, eu chego e pergunto pra galera daqui, você conhece algum cantor sertanejo, alguma coisa do Brasil? A quem? A não ser que seja um hit, que seja um hit, assim, tá em todas as... Espanha, vai ter em lugares. A Anitta, tipo assim, sabe? Uma pessoa que seja mais conhecida. Porque ela já cantou com o J Balvin. Por isso. Porque ela já tá mais voltada agora pro... Mas eu vejo o Brasil, assim, muito fechadão, num bom sentido de, tipo, manter aqui a música da gente. Porque, se você for ver, você falou, o Brasil tá cercado de países que falam espanhol. Mas qual é o outro país que tem samba? Qual é o outro país que tem forró, sertanejo, que tem pagode, que tem axé? Caramba, isso é tudo coisa do Brasil. Nenhum outro país criou seu estilo de axé, criou seu estilo de pagode. Que maravilhoso, adoro axé. Mas não tem, tipo, sertanejo colombiano. Não tem, mano. Você tá com quantos anos? Trinta e dois. Então, você era molecão ainda quando o Daniel Mercury já tava cantando lá. Falou aqui da galera, né? Eu adoro ela. Eu comecei a aprender português, na verdade, quando eu tava na faculdade com 22 anos, com a Daniel Mercury. Eu aprendi todas as letras desse CD que ela gravou, que lançou ela, que foi maravilhoso. Maravilhoso. Uma mulher que arrebentou, sabe? Então, eu já tinha, sabe? Quando eu tava na faculdade há 25 anos, eu queria muito aprender o português. Só que nessa época não dava pra aprender. E eu acho tão maravilhoso o que você tá fazendo, porque nessa época a gente não tinha a internet. A gente precisava comprar uns livros, cara. Mas uns livros... Livros, dicionário. Horrível. Ainda vendem esses livros. Ainda vendem esses livros. Eu sei. Tem gente que nem compra esses livros. Então, se você for atrás, você encontra. Uma coisa... Sem fotos, cara. Tudo em preto e branco, assim. Uma coisa horrível, chata, sabe? E você não dava pra gostar do... O verbo gostar. Eu gosto. Tu gosta. Uma coisa... Não, velho. Não me mate do coração. Nada a ver. Nada a ver. Então, eu... Você, de certa forma, eu preciso te falar, você tá virando embaixador da sua cultura, do seu idioma. Você tá fazendo o certo. Se tivessem mais pessoas que nem você fazendo isso pelo Brasil, na América Latina, cara, vocês precisam... Eu acho que o Ministério da Cultura no Brasil tem que fazer muito mais pra incentivar o estudo português, sabe? Esse tipo de proliferação da cultura e do idioma que precisa ser feito na América Latina mesmo. Porque se vocês tivessem mais pessoas falando... Porque eu já vi aqui, todos... Praticamente todos são hispânicos. A gente ama o português. O meu público. Cara, a gente acha o português lindo. Quando eu era criança, todo mundo ficava assim... Nossa, que idioma lindo. A pronúncia é difícil, mas é lindo, sabe? E dá pra... Você fica com essa vontade. Mas vocês, do jeito que você falou, ainda, ainda, em 2020, o Brasil ainda tá muito fechado. Sabe? Ainda tá simplesmente focado no inglês. No inglês. No inglês. Cara, vocês têm todos os países ali. Foca nisso. É uma oportunidade. É uma oportunidade. Com essa de dinheiro, né? Nossa, pode ser. Mas ponte... Eu tenho que aprender inglês. Eu tenho que aprender inglês. Exportar a sua cultura. Exportar o seu idioma. Seria uma coisa maravilhosa pro povo brasileiro. Seria uma coisa que... Nossa, a renda pra vocês seria uma coisa maravilhosa. Eu vou te falar, Martim. Tipo, a quantidade de professores também que tá aparecendo na internet. Bastante. Muitas pessoas no Instagram publicando conteúdo em português também. Tô vendo mais música aparecendo. Tipo, no Spotify. Muita. Muita. Porque se eu começar a escutar uma música em português, o Spotify começa a recomendar outras músicas em português também. É, porque utiliza aquele algoritmo, né? Aquele algoritmo. Claro que antes não tinha isso, bicho. Hoje você não tem nem que pensar na música que você vai escutar. O computador já fala. Você... Cara... Que gostaria que você gostar dessa. É, eu vou te falar. Faz duas semanas... Não. Duas semanas, não. Dois meses. Que eu tava na academia. De repente, do nada. Eu tava bebendo água, assim. No bebê do ouro. Eu lembro. Aquele momento exato. Eu lembro. Eu lembro. E de repente, eu comecei a tocar. Eu tenho uma memória elefantina. Eu não esqueço de nada. No momento que eu comecei a esquecer das coisas... No momento que eu comecei a esquecer das coisas, já deu pra mim. Já era. Mas eu lembro que eu tava no bebedouro e de repente, eu vi sertanejo tocando no fundo. Eu falei, não. Para. Não é possível. Sim, é mesmo. É porque eles têm Spotify. Parece que... Eu acho que tem um cara que trabalha ali. De repente, o algoritmo... Sabe? Viram? Mas tá acontecendo. Tá. Vocês precisam... Sabe? Eu acho que vocês poderiam... Nossa. Arrebentar na América Latina com o idioma, com a música, com a cultura. Não é simplesmente futebol. Não é simplesmente samba. Eu adoro samba. Adoro. Mas tem outros ritmos que podem ser exportados, sabe? O sertanejo é maravilhoso. O sertanejo é praticamente a bachata que a gente toca na República Dominicana. É a mesma coisa. Aliás, um dos seus exponentes, os maiores exponentes, como se chama aquele moleque? Lima. Não, tô lembrando. Gustavo Lima. Ele tem música que é inspirada na bachata. Começou a colocar um pouquinho de bachata. Começou. Mas deu certo. Certo, sim. Mas deu certo. Porque eu tava... Não tá misturando um pouquinho. Tá puxando o pessoal. Tá tipo, ó. A gente tá tocando também aqui um pouquinho disso. Mas a galera não conhece no Brasil. A galera... Não conhece. Não conhece. Brasil, Brasil. Então, eu acho que a coisa que... Também a brega. Eu lembro que a brega também, que era um pouco mais assim. É que eu até gosto, sabe? É muito boa. Mas o seu país, eu falo pra todo mundo, é um tesouro. Tem tanta coisa. O Brasil tem tudo pra ser, nossa, um sucesso completo na América Latina. Eu acho muito triste que ainda não chegou nesse patamar. Mas eu tenho certeza que vai chegar. Porque se tiver mais pessoas que nem você, assim, que tão esportando, que tão viajando... Tem a sua colega, ela é brasileira também, professora de português, que eu também acompanho. Que ela tá em Curitiba. Ela é muito fofa. Márcia, Márcia. Márcia. Ela é muito fofa. Então, é semana passada... Semana passada... Não, é semana, na verdade, a gente ia conversar aqui. Mas teve problema técnico aqui no Instagram. Antes de fazer esse live aqui, eu reenstalei, eu deletei totalmente, reenstalei e parece que tá ok. Não, tá bem. Tá funcionando. E na próxima oportunidade, a gente vai fazer um vídeo aí juntos também pra tá trazendo mais conteúdo pra você. Claro, 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 claro. Eu vou deixar você, porque eu sei que você tem aí seguidores que falam com você e eles devem estar chateados. Porque eu não falo, 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 feito um papo. Não, mas beleza. Não, você tá trazendo conteúdo pro pessoal também, sua experiência, isso aí é bacana. Não, de um professor pra outro, eu acho o seu trabalho maravilhoso. De verdade, continuo fazendo o que você tá fazendo. Você tem dom pra isso, de verdade. Valeu. Do jeito que você tá fazendo o seu trabalho, tá inspirando tantas pessoas. Eu tenho outro amigo que mora na Costa Rica, o Oscar, que de repente tá, sei lá, pode tá até aí. Faz anos que eu conheci ele, ele fala um português maravilhoso e ele aprende com você também. Também. E ele acompanha você. Então, continua, força pra você, tô te achando muito pra você. Eu sei que você vai ter muito sucesso, de verdade. Valeu, mano. Tá bom? Essa é a ideia, né? Continuar firme e forte aí com o português, ajudando mais pessoas, cara. Continua, continua. O trabalho tem que ser feito, tem que ser feito pouco a pouco, sabe? Eu indico você pra todo mundo. Firme e forte. É. Eu lembro, eu tava vendo aqui, eu tenho uma parte no meu computador com estatísticas. Sabe? Tipo, de antes, desde que eu comecei. Tipo, eu tenho um screenshot do meu canal com mil seguidores no YouTube. Olha isso. Eu tenho um screenshot do perfil no Facebook com mil e duzentos likes. Tá vendo? Agora já tá, tipo, na faixa dos vinte mil, assim. Tá vendo? E tipo, no YouTube também, quase oitenta mil pessoas no YouTube. Aqui no Instagram também, eu tenho um screenshot de antes. Eu tenho um screenshot, quando eu tinha, na minha página, dez visitas por dia, cara. Na minha página, felipeiraçuca.com. E agora? Agora tem muito mais. Eu vou mais... Milhares de visitas. Você vai continuar, você vai continuar adquirindo mais seguidores. Você vai ter muito sucesso, eu tenho certeza. Porque o que mais gosto de você é a sua unidade. E o seu jeito de poder, sabe, de falar com todo mundo. Você sempre... Quando você falou comigo aquela vez no Whats, faz dois anos que você nem lembra, mas a gente falou em inglês. Faz muito tempo, cara. Você só falou em inglês. Acho que foi três, na verdade. Tô errado. Foram três anos. E você falou... Eu acho que você tava montando o seu curso, você tá fazendo alguma coisa do tipo, sabe, com seus vídeos. Mas eu vi o material, falei... Você tava na Tailândia? Acho que sim. Ou você tava... 2017, eu tava na Tailândia. Quase indo. Você tava, assim, montando... Você tava arrumando a sua bala, acho. Você tava na correria. Tava aí com as câmeras e tal. Eu lembro que uma coisa assim, né? Acho que foi em janeiro. E você tava... Você tava, nossa, muito ocupado. E mesmo assim, você sentou, você falou comigo. A gente falou, sei lá, uma hora. E você falou, não, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Tenho planos pro futuro. Mas você foi tão legal. Eu falei, eu indico você pra todo mundo. Eu sempre falo, esse cara vai longe. Ele vai, ele vai, vai chegar muito longe. Porque a sua humildade e o seu profissionalismo são duas coisas que hoje, infelizmente, muitas pessoas não têm. As pessoas só querem seguidores. Mas você, de verdade, se preocupa com as pessoas. Não, não é assim. Pronuncia desse jeito. É uma vulgar aberta. Tem que falar desse jeito. Isso é ser professor. É isso, sabe? É se importar com os seus alunos. Com o desenvolvimento deles. E eu acho que uma coisa que tá... Cara, eu sou professor há 24 anos. Eu acho que isso já tá muito carente na nossa área. Tem muitas pessoas que não, sabe, não tomam esse tempo, não se dedicam a essa parte tão importante que é, de certa forma, criar esse tipo de ponte com os alunos. Esse tipo de coisa tá desaparecendo. É, eu tô comando. Tá sumindo. Ah, eu ensino, você aprende, tchau. Tchau. A gente tem essa conexão, tipo, de saber como é que estão as coisas aí. O que tá acontecendo. Você tá parando. Quinta tarefa, vai pra casa, fazer, acabou. Não é assim. Então, sem esse negócio. Desculpa, eu fico impressionado que às vezes o pessoal quer professor particular. Tipo, ah, eu prefiro aula presencial, não sei o que. Mas tem gente que tem professor presencial e tá super desconectado do professor. Justamente por isso que você tá falando. Porque o professor se resume aquelas duas horas de aula e depois vai pra casa e até a próxima. Tchau. Eu não vou mandar mensagem pra você. Eu não vou mandar e-mail pra você. Eu não vou publicar nada na internet. E daqui a dois dias, três dias, você vê outra vez aqui. E, tipo, tão pouco eu incentivo você a consumir mais conteúdo. É que, meu, caro, você tem uma coisa que tá faltando em muitas pessoas hoje em dia. E é paixão. Pra você não é trabalho. Pra você é vocação. É diversão. Pra mim... Pra você... Mas mesmo assim, você se diverte muito com o seu trabalho. Que eu acho a melhor coisa do mundo. Você gosta do que você faz. Você ajuda as pessoas. Você transmite conteúdo. Mas você não é entediado. E você não deixa as outras pessoas também, sabe? Ficar chateados. Todo mundo gosta. Todo mundo fica animado. Porque eu já vi os seus... Quando você faz as aulas, assim, que você tem pelo menos cinco ou seis. Os seus VIPs, acho. Que você chama. Os VIPs, é. Maravilhoso. Tá todo mundo ligado. Tá todo mundo animado. Todo mundo tá, sabe? Falando. É isso. Então, você tá... Não é simplesmente ensinando. Você tá transmitindo... Eu acho que são lições de vida. Pra muitas pessoas, sabe? Aprenderem. Pra essas pessoas evoluírem. Porque é isso que você tem que fazer de professor. Você tem que ajudar as pessoas a evoluir. Não é simplesmente... Ah, acabou o livro. Agora você vai começar o próximo. Na série. Não é assim. Não é isso. É outra coisa que você tá tentando, sabe? Passar pra eles. E você tá fazendo isso. Só que eu acho que você não tinha reparado nisso. Mas você tá fazendo mesmo. O cara nunca sabe o efeito do trabalho que você tá fazendo. Até escutar comentários desse tipo. Até a galera entra e entra e fala Nossa, mano. Você não sabe como é que eu tava aqui em casa. Tem gente que tava tipo... Literalmente já vi mensagens desse tipo. Cara, eu tava entrando em depressão. Eu tava numa depressão. Eu tava procurando alguma coisa pra aprender na internet. Encontrei teus vídeos. E, nossa, mudou tudo. Energia. Comecei a fazer isso e aquilo. Nossa, eu tô aprendendo português. Eu sinto que eu tô avançando. Tenho minha mente em outra coisa. E eu falo pro pessoal. Galera, aproveite isso. Exatamente. Pra outras coisas. Eu queria aprender português. Eu tô aprendendo português. E qual foi o princípio que eu usei? Aplique pra outras coisas também. E funciona, cara. Eu vi esse vídeo que você postou sobre isso uma vez. Faz anos que você colocou esse vídeo na internet. Eu sempre falei. Nossa, tomara que algum dia eu consiga fazer um live com ele. Pra eu falar desse jeito dele diante dos alunos dele. Porque você merece isso. De verdade. E, além disso, muito mais. Você tá fazendo uma coisa muito especial pelo seu país. Pelo seu idioma, pela cultura. Que eu acho que, infelizmente, agora no mundo, a gente tá vendo muitos governos extremistas que estão querendo, de certa forma, desacreditar as pessoas. A nossa cultura, nosso idioma. E eu acho que você tá fazendo o oposto completo disso. Você tá, de certa forma, exaltando o idioma. Você tá ajudando a colocar a sua cultura em outro patamar. Não é simplesmente futebol, como eu falei antes. Não é simplesmente samba. Não é carnaval. Tudo bem. Isso também faz parte do Brasil. Mas não, hein? Nem é tudo. Tem outras coisas. Sabe? Tem cultura. Tem literatura. Tem cinema. Nossa, cinema é maravilhoso. Tem música. Uma coisa linda. Eu... Comida, comida, comida. Comida, comida. Não, cara. A comida. Você começa a falar de comida aqui. A comida. Eu nem vou falar, porque aí não vou parar mais. Eu não vou parar mais. Mas você tem que continuar fazendo isso. Eu vou continuar te indicando. Eu espero que todos os seus alunos continuem te ouvindo. E não simplesmente te ouvindo, mas, sabe? Colocando em prática as dicas que você dá pra eles. Pra eles, de certa forma, evoluírem. Não simplesmente no idioma, mas na vida. Mas esse idioma faz parte da vida, porque aí a sua vida muda. Toda vez que você aprende outro idioma, você vira outra pessoa. Quando eu tô falando em português, eu... Sabe? Eu paro de ser o Martin que fala espanhol, que fala inglês. Eu viro outra pessoa. E eu adoro isso. Sabe? Porque eu tô usando outra parte do meu cérebro. Eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa. E eu acho que essa... Esse presente que o idioma te dá é uma coisa que ninguém pode te roubar. Então, galera, super indico esse cara aí, que é maravilhoso. Continua aí aprendendo. Continua fazendo curso com ele. Compra o curso. Indica pra outras pessoas. Continua estudando o idioma. Visitem o Brasil. Vocês vão amar. Vão amar, com certeza. Eu super indico. Você é maravilhoso. Você vai continuar, cara. Valeu, Martim. Obrigadão. Obrigadão mesmo por participar. Foi bem nesse... Aqui, eu nem sabia que você tava lá. Eu liguei pra você sem nem saber. Tipo, eu liguei aqui. Foi de surpresa. Nossa, ele me aceitou? Eu falei assim. Pera, eu vou aproveitar. Eu fiquei assim. Eu achei engraçado que eu tinha tentado outras vezes. O pessoal não tava preparado pra falar, né? Tava, tipo, deitado lá no escuro. Caramba. Você apareceu já, tipo, ok. Eu tava assim aqui no meu sofá. Eu tava vindo aqui o Big Brother. Eu tava aqui vendo. Não, é o mais brasileiro impossível. É uma coisa... É feio. Não, tá virando uma coisa assim. Absurda agora, na verdade. Tem amigos que falavam. Você já esqueceu o espanhol? Inglês? Mas é porque eu fiz o mesmo que você fez com o espanhol na Colômbia. Eu completamente mergulhei. Eu fiz isso também. Completamente. Vim ver, sabe? Já quase... Até pessoas no Brasil até quase brigaram comigo. Porque falavam assim. Você é filho de brasileiro. Os seus pais se mudaram pros Estados Unidos. Por isso você tem esse sotaque esquisito de vez em quando. Mas você tá negando, tá renegando a sua cultura. Falei, cara, eu não sou brasileiro. Eu não sou... Não, mas, sinceramente, cara, tem um nível muito bom mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Todo esse tempo que eu vi, cara, eu identifico erros de hispano-falante, tipo, assim. Tipo... Nada, mano. Tipo... Nada, velho. Obrigado. Em um momento que eu vi... Nossa! Nem que você, tipo, não pode cometer erro, mas, tipo, tá num nível que eu também falarei que você é brasileiro, cara. Obrigado. Você tá falando no nível que eu escuto e, mano, você é brasileiro, não é não? Não, eu pensava que você era brasileiro, mano, tá ligado? Nossa, desigualdade. Eu vou desligar agora, que a gente tá chegando no fim aqui da ligação. E aí, tá? Eu sei. Eu deixei uma hora e o Instagram bloqueia, tá ligado? Eu não vou te tirar pra finalizar. Eu vou finalizar logo diretamente aqui, porque aí a gente pode compartilhar nos stories também, ok? Pra que eu trouxe o conteúdo aqui que a gente conversou, que eu acho que foi bem bacana, bem produtivo mesmo, pra todos vocês, pra mim também, pra Marte. E, cara, brigadão. A você. Obrigado mesmo. Foi bem de surpresa, mas... Ainda sendo de surpresa, eu vejo a sua boa atitude pra compartilhar. Muito obrigado, cara. Obrigado eu. Obrigado e muito sucesso pra você. Você merece tudo. Valeu, cara. Um abração, hein? Um abração. Se cuida. Valeu. Galera, um abração pra vocês aí. Fiquem ligados também no canal no Instagram. No perfil no Instagram e no canal no Telegram. E os vídeos aí no YouTube. Beleza? Martim, um abraço. Um abraço, amigo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.